Música 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 Bom dia! Acertei? Acertou! Mas também eu vim com o meu guia aqui Tudo bom? Bom! Beleza? Você não vai entrar, né, Cal? Por quê? Porque ele só vem me trazer Ele trabalha, ele trabalha Mais tarde eu volto Mais tarde eu volto Não, mais tarde ele vem pra degustar aqui Com licença, com licença Obrigado, Cal É, depois eu abro a porta Ai, que gostoso aqui dentro Que gostosinho Eu gosto desses lugares que é cheio de coisa assim Pra você ficar viajando Não, tá boa essa luz aí Não precisa abrir Olha o que você gosta lá O que você sabe do que eu gosto? Garanto que você gosta Eu que pintei Ah, o latão? O latão O que será que ela quer que eu olho? Aquele ali também, ó Ah, o latão de... Olha o pilão O pilão Legal Tudo tem história Olha, canhão Enche linguiça Você chama de canhão aquilo? É, esse aqui é o moedor de carne Esse aqui é o canhão Aham Tem as pecinhas Esse aqui abre É camarim pintor Ele endureceu Ah, ele tá pintado Ele coloca um funil aqui Sim, que daí já vai... É o meu irmão Já faleceu Mas ele encheu muita linguiça aqui Aham Você quer mostrar primeiro o seu museu aqui? Depois a gente vai pra comida? Eu sei que sabe Eu que sei? Não, pode ser em telefone Não, vamos apresentar você, né? Deixa eu ficar numa cozinha Deixa eu chamar o Marinho? Quer que eu chamo o Marinho? Pode chamar, pode chamar Ele é Gabino Gabino? Ele tá se arrumando, né? Ah, ele também Você também Ele tá mexendo com os passarinhos dele Aham Vocês moram aqui, não? Moram aqui também A gente construiu a casa Um bar, tudo junto Bom dia, Marinho Bom dia Muito prazer Prazer Você já me conhece, né? Eu te conheço na foto, só Legal Gente, então vamos apresentar vocês, né? Nós estamos aqui em Paraisópolis Sul de Minas Gerais Quase divisa com São Paulo, né? E a Marisa e o Marinho Tem um bar Que serve O que? Porções Jantinha De vez em quando Uma amiga minha que tá na pousada Aham Vocês ficam um pouquinho mais pertinho? Isso De vez em quando Essa amiga minha da pousada Eu mando uns peregrinos aqui, sabe? Fazer uma janta, eu faço uma janta Os Romero Aquela foto que eu te mandei Sei, eles te tiraram Era os peregrinos que estavam aqui Então, mas eu vim aqui porque você faz uma comida típica mineira, né? Ah, isso, bastante Começando desde o torresmo, né? Torresmo, o que mais você faz? Ah, olha, tem torres de parmegia Ah, tem ali, tem ali tudo Tem ali tudo Tem os pastelzinhos de panqueca, panceta frita, né? Aham Olha lá, o nhoque O nhoque saiu muito bem Tanto que na pandemia a gente ficou quatro meses fechado, nossa Vocês ficaram vendendo comida pronta? É, a gente entregava na sexta-feira as marmitex e enchia o carro e... Uma leva só Legal Ô, Marisa, então A gente tinha falado de você fazer uma comida que fosse bem cara de Minas Gerais Bem caipira, né? Bem caipira O que vocês armaram pra nós aí? Ó, vou fazer o franguinho, inclusive até já matei ele, deixei a foto depois pra você ver Pra adiantar, né? Porque você vai... Frango caipira? Frango caipira Opa, e bom Fiquei com medo do cachorro comer ele, sabe? Deixa eu matar primeiro, matei ontem à noite É Daí tem... vai ter torresmo, essa panceta que é o torresmo amarrado Aham, amarrado É A gente assa ele primeiro, depois guarda na geladeira, depois vai cortando as fatias e fritando Ah, olha que legal E tem o torresmo ururu com tutu, você vai experimentar Ah, vou fazer pra você também o campeão Campeão É, que eu ganhei o troféu, olha o troféu Ah, aquele, tá Como é que se chamava mesmo? É o contrafilé especial Contrafilé... não, pera um pouquinho, acabou, aqui já não cabe mais Ah, mas vai ter que comer Vocês não tem que comer, porque... Por isso, né, dois tão fininhos, senhor Não, eu vou experimentar um pouquinho de cada coisa, então Bom, é o seguinte, você tem aqui também o seu salão, né? Vocês estão fechados agora durante a pandemia, ou não? Não, a gente abre, mas só depois das cinco e meia Depois das cinco e meia É A gente abre de quinta a sábado, porque a gente está abrindo por causa da pandemia Então, mas essas coisas que você está vendo aí são os freguês que cada um trouxe uma coisa Cada um trouxe um relógio, trouxe um quadro e foi pregando nas paredes Não, mas agora... Pilão Nossa, isso é o que eu fiz, ó Ah, isso aí ela quer mostrar o que é dela Esse aqui parece um Picasso, hein? Mas é, eu olhei... Uma cópia do Picasso Uma cópia do Piscasso Do meu jeito, só que não coube que ele Picasso pela Marisa É Esse relógio... Esse aqui é um negócio de grito, de revolução Era uma coisa assim Ah... Aqui, ó, tem um homem caído aqui, tem um cavalo Aham Tá vendo? Esse relógio ao lado, aí a turma adora ele, ó Qual que você vai falar? Esse aqui, ó Ah, esse aqui, esse aqui Cadê o número quatro, ó Olha o algarismo do Romano Ah, quatro ele não é em V, né? Não É o quatro, é Ih, aí tem mais, olha esse que você viu Esse aqui é seu, né? A turma discute se está certo ou está errado Não, acho que tem as duas que estão certas, né? Aqui, tem essa mandala, tem aquela Mandala, eu vi que tinha um filtro de sonho na entrada Vocês são meio exotéricos também Eu sou um pouco É, né? O quadro de futebol lá Olha lá, como dizia ele, aquela é o meu lá, ó Meu chifre Aquela é meu Aquela é seu Mas ele tem o maior Já que ele pega pra mostrar pra você Tá bom Isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro Tá atualizado? Não Ah, olha lá Isso aqui, o quadro do Campeonato Brasileiro Ah, agora essa semana, uma ainda, né? Aham Porque, mas essa aí, a turma adora Olha, aqui tem muita praquinha, a turma gosta Mas é tudo os clientes que dão pra você? Os clientes que deram Os clientes que trouxeram Ah, aquele latãozinho é muito antigo Até meu primo que me deu de camuí Não sei Porque agora eu tenho que voltar pra buscar tanto Porque agora ele encontrou a tanto E esses troféus aí, Maria? Isso aí é da turma dos veteranos, esse que deu pra gente Enganhado e foi trazendo pro barco Foi trazendo pro barco Ah é? Não foi pra sala deles? Veio pro barco? Veio pro barco Que legal Que legal Esse latão também, tem uns 100 anos É latão de ferro Então, vocês, vocês são da roça? Como é que é? Vocês nasceram? Não, a nossa família era da roça, né? Aham Mas vocês, Maria, há muito tempo, né? O Maria é daqui do Bela Vista, né? 8km daqui do Bela Vista Mas como é que vocês aprenderam a fazer essas comidas, né gente? Ah, eu já vim de família mesmo, né? Minha mãe, minhas tias, família do papai, da mamãe Tá, mas quem que cozinha? O Maria cozinha também? Não O Maria eu tô ensinando ele Tá ensinando? Ele tá aprendendo direitinho, né? Tá, ele já sabe fazer café, já sabe fazer miojo, fazer um ouro Café, miojo ou frito? Não Isso que é da roça Ah, não, ele cozinha o nhoque pra mim, tá aprendendo Cozinha o nhoque Ô Maria, mas como que você abriu um bar, então, sem saber cozinhar? Você comprava as coisas dos outros, é isso? Não, mas a hora que eu abri, eu finici ela, né? Não, mas no comecinho que eu não tava, ele fazia só linguiça frita e frango frito Porque daí ele já comprava temperado, né? Então jogava no óleo quente ali É Daí quando eu vim pro bar dele Ah, eu cheguei com o bolinho caipira O bolinho caipira? É aquele com farinha de milho, festeado com carne, esse? Isso Ou linguiça, né? Virou febre Nossa, mas eu morava lá em ônibus Daí eu vinha numa quarta, deixava uma fornada pra ele de cem, duzentos bolinhos Chegava na sexta Peraí, quem que enrolava os bolinhos? Tudo era você? Não, eu que fazia os bolinhos Porque não é fácil fazer aquilo, né? Queima a mão Eu era criança, sim Aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade Tinha fogão de lenha Tinha fogão na rua da Unisul Mas escuta, como é que vocês arrumavam lenha? As pessoas vinham trazer da roça? O papai trazia da roça Porque ele tinha um sítio aqui dentro de Paraíso Ele trazia de carro Ele trazia de carro Ele trazia de carro É porque tem umas histórias de trazer de carro de boi, né? Não, ele trazia na charrete mesmo, de carro não Ele trazia na charrete Ele trazia na charrete Ele trazia na charrete Trazia na charrete Que legal Vamos lá pra cozinha então? Então vamos Vamos lá pra ver? É o que faz, né? Tá, vai pra cozinha Com licença, com licença Tem umas pimenta aqui que eu tô vendo, hein? Quem que prepara? Pimenta Essa aí pimenta eu que preparo Ah, então pimenta tem mais coisa de carro de homem, né? É É o homem que gosta de fazer, né? Esse aqui meu irmão trouxe onde dá? Ó E fica guardado na gordura Fica guardado na gordura, né gente? Peraí, não filmei ainda Ai, agora foi Que legal Aqui eu deixo o outro pote E isso não precisa ficar na geladeira, né? Não A gordura já conserva Esse aí é da carne Esse aqui é da gordura mesmo É do torreza Eu já deixo ele perto de mim Pra fritar Ah, tá É a mesma coisa, né? É o mesmo Mas você que prepara isso? Eu que preparo Aqui ó Esse aqui eu fiz um porco Aham Que agora é final de ano, né? Já saiu bastante Então deixa eu guardar Mas você compra a carne de porco e faz aqui tudo? Comprar carne? Pode ir aí Pode ir aí? O que que é? Ah, tá tudo aí, né? Isso aqui é tudo pra ficar, ó Aham Isso aqui é o serviço dele E fica em pedacinho Em pedacinho Tá certo Ó Ô Marisa, qual que é o segredo do torreza? Porque eu vejo muita gente falar que Ai, não consigo fazer Ah, eu acho que é boa vontade o segredo É boa vontade, mas tem várias coisas, né? Não tem, o meu pelo menos não tem É Eu lavo, eu coloco gordura e vou mexendo Você mergulha na gordura depois? Mergulha na gordura Daí ele vai fritando, fritando Frito em fogo alto ou fogo baixo? Normal Aqui, por causa de bastante, eu coloco bastante fogo Só que daí não pode deixar secar muito, né? Se dá uma deixa... Porque a gordura começar a bufar, bufar Parou de bufar Daí você pode desligar o fogo Ele tá aí, isso começa a estralar Daí você desliga o fogo Ah, tá, então essa hora você desliga e tira É, deixa ele na gordura, desliga o fogo e deixa ele ali Você tá falando pra preparar desse jeito aí? Desse jeito meu Ah, tá Porque daí ele vai ficar guardado Isso é pra guardar? Pra guardar Porque no dia ele não pururuca, ele fica duro Ah, olha aí, tem truque Ele tem que ficar guardando, o truque é esse Tem que ficar guardando a gordura Depois de 24 horas já dá pra usar ele Depois de 24 horas ele já pururuca? Já pururuca Você vai tirando as porções e vai fritando E aí quando você frita, você frita na banha de porco também? Ou no óleo? É, porque já pega com ele Já pega com ele mesmo Já pega com ele mesmo Dá certo pra fritar no óleo vegetal? Dá também Dá também Mesma coisa E se quiser guardar na geladeira, não no congelador Porque daí vai ficar muito duro Mas pode guardar na geladeira, os pacotinhos Porque na pandemia eu vendi muito Como eu não tava vendendo bar Pra pessoa fazer em casa Eu vendia os pacotinhos, porçãozinhas, sabe? Porque eu tava em casa Tá certo Aqui nós nos viramos Se viramos Afetou muito você a pandemia ou não? Ai, graças a Deus até que não Não Porque as nossas vendas foram boas Vocês modificaram Vocês só modificaram o jeito de atender as pessoas É, só o jeito de trabalhar, né? Deu saudade do povo, né? Porque você não podia conversar Não tinha o que você costuma Todo dia conversando com o povo Saber da vida do povo É Agora Né? Tá certo É Vamos começar? O que você quer fazer? É Eu queria fazer primeiro Eu queria fazer primeiro o campeão Pois não Não é não? Você que fala Vamos explicar o que é o campeão É um bife que você É um bife que vai dentro do omelete Que vai dentro do omelete Esse deve ser rápido, né? Esse é rapidinho Deixa eu acender o fogo Mas você tem certeza que vai fazer tudo isso que você falou, filha? Ah, filha, você não viu Esse aqui é rapidão Deixa eu pegar a carne ali Ô Marisa, a carne é contra filé que você falou? É o contra filé Contra filé Qual a carne que você prefere pra fritar o bife? O parmegiano aqui Que nem eu vou fazer depois pra você conhecer Eu gosto do patinho Patinho, né? O segredo dele é que eu empanei ele de um dia pro outro Marisa, põe a mão na massa O Marinho tá incomodado Não, senão você não... Senão não... Não, mas tem... Ô Marinho, você sabe de uma coisa? As minhas receitas o povo reclama um pouco Algumas pessoas, né? Eles falam assim Mas por que não dá receita logo? Eu falo assim Porque eu gosto da história que tem em torno da receita também, né? Não, obrigado, não calma Eu acho importante ter história, né? Que eu acho que aí eu não esqueço a receita Se me passar só a receita eu vou esquecer Mas se tiver uma história aí eu não esqueço Ó, a chaveira já tá limpinha, viu? Opa! Já deixei ontem à noite tudo... Não sei Quando vai fazer no bifinho Escuta, essa chapa aí tem um pouco de óleo já? Já Já, né? Não passo pra não enferrujar, né? Porque se não é um pouco ferruja Então, mas daí... Sem óleo não frita, né? Também, né? O bife Não, eu... Não precisa Eu... Frita também Se tiver seco ali, frita? Frita também Ah, é? Só que gruda Daí demora mais um pouquinho Isso aí Então é isso que eu penso Dá uma grudadinha, né? Deixa eu planejar o ovo aqui Eu sou perguntador, viu Marinho? Você vai... Você vai ver que ela vai responder Eu vou perguntar e... O negócio vai enrolar aqui Você já deixa o alho ali descascado, é isso? Isso Eu já adiantei, né? Aqui, ó Feijãozinho já cozinhei Eu gosto do pioneiro Fazer propaganda, né? Do pioneiro É, assim, eu... Eu acho que é bom saber as marcas que dá certo, né? Eu não gosto de tuturro Ah, você pode ir falando o que você tá fazendo, viu? Só bater no ovo com um pouquinho de sal, né? Com um pouquinho de sal, né? Com um pouquinho de sal E o omelete é na chapa também? É na chapa Espera aí Agora eu vou... Isso aí é o que? É queijo e presunto? Queijo e presunto Vocês comem de cedo igual na roça ou não? Ah, eu como meio-dia Porque de segunda a quinta eu vou pra casa da minha mãe, sabe? Aham O Marinho come duas horas da tarde É, então tá com fome ainda, né? Ah, mas... É que eu não tô aqui pra fazer Porque eu vou pra casa da minha mãe, né? É porque se sentir o cheirinho também a vez dá fome, né? Ah, come sim Quentinho Quem não gosta da comida quentinho Bom, então isso aí foi que você ganhou um concurso aqui na cidade, né? Foi Ô Marinho, você tem certeza que a chapa tá ligada? Tá Tá ligada Tá? É porque não tá fazendo barulho, ela demora esquentar, né? Um pouquinho É É É que eu tô acostumado com bife, você coloca e já vai... Isso aí Ah, eu tinha que deixar chá pra esquentar Ah, agora fez Não, você grava e depois faz história Não, eu gravo e depois... Isso aqui que nós estamos conversando já vai ser o vídeo Pois é Entendeu? Mas aí você não... Você separa algumas imagens Ah, então às vezes eu corto alguma coisa, né? Às vezes porque fica muito... Muito longo É, não tem nada a ver com o... Com a coisa Ué, deixa eu ver aqui Azeitona, né? Azeitona E quem que é o público de vocês, ô Marisa? É mais família Família? Família Mas vem com pai, mãe, filho Pai, mãe Os filhos, crianças É mesmo? A gente mora aqui, né? É Então você virou a cozinha ali Já tá na sala e no meu quarto Aham Já teve mãe que teve que entrar lá no meu quarto Pra puxar a criança de baixa cama Porque não queria ir embora Ah, não queria ir embora? As crianças adoram o Marinho Aham Porque não quer ir embora Porque o Marinho tem uns joguinhos ali, uns quebra-cabeça Ah, é? Pra entreter as crianças? É Nossa, não Não é só as crianças não, os adultos Todo mundo, né? Ah, é bem de lanchonete mesmo esse aí, né? Esse aqui eu inventei, porque no domingão a gente saia pra tomar uma e outra aí Ah Descansar, mas ia pros outros bairros, né? Eu chegava com fome, era pra fazer um quartier pra mais Ah, então você inventou na fome assim? É Daí o dia que saiu o negócio do concurso Eu peguei, andei fazendo uns e outros aí com os freguês meus e pensasse Esse aí vai esse Esse vocês gostam Tem que gostar, começou a sair e vai esse mesmo Eu vim caipira Esse é caipira? Esse é caipira Na época eu tinha umas galininhas na horda, sabe? Vocês tem um galininha aqui atrás? Aí no quintal Tem um quintalzinho? É, tem bem lote ali Um lotinho Nossa, olha como é que você faz Eu nunca vi ninguém fazer assim Vira um negócio pra enrolar Tipo uma panqueca, né? É, uma panqueca Daí eu só fazia assim Mas só tem ovo batido ali, né? Não tem farinha Não, só ovo Você tentou fazer com farinha alguma vez, não? Dá pra fazer também, mas com ovo fica mais gostoso Menos pesado, né? É, senão fica muito pesado Como se diz, é como se fosse um... Gente, mas isso aí é um almoço Por que você botou dois bifes? É que o bife é pequenininho Porque eu achei que você ia fechar ele Mas eu vou fechar Vai fechar? Boa E esse aí você serve aqui no bairro? Eu sirvo também Você gosta de... Do quê? Se tarda? Eu vou de qualquer coisa Eu quero saber do jeito que você faz Não interessa Mas é assim Eu vou comer Se eu não gostar depois eu falo assim, ó Não é do meu paladar O primeiro que experimentou aqui foi um... Você tem que fazer do seu jeito O cara que fez o concurso Programou Trabalhava na prefeitura lá Ele veio com um americano Ah, é? Ah, americano vai gostar disso Você que o homem comeu? E era... Não, você salvou a uma olhada Com certeza Porque eles adoram essas comidas aí mesmo Agora deixa um pouquinho Olha só Deixa derreter um pouquinho Vai sair tudo diferente do que eu pensei Você vai fazer um monte de comida Eu vou ter que experimentar um monte de comida Não precisa nem ter não Eu adivido pra você Não, mas você viu Nos filmes que eu como pouco, hein? Tenha dó de mim, por favor Marinho, vai comer também? Não, eu não Agora não Agora não Pimenta, né, bem? Come e dá outro Foi isso que você falou Pra eu chegar mais tarde, né? É, é Você faz rapidinho Não, certo Tem que trazer mais... Mais uns dois pra... Pra comer, né? Pra ajudar Agora eu vou fazer uma pergunta Que em bar geralmente já sei a resposta Tem salada aqui no seu bar? Tem Tem? É Mas é sobre encomenda ou tem aqui na geladeira? Não Se você chegar aqui e eu não tiver eu preparo assim Coisa no básico Uma cenoura ralada e aí vai mais no cru É Agora... Isso é mais difícil Não, eu tenho Tem também? Só que com essa chuva ele ficou meio espigão, sabe? Aham Ó, ele é servido assim Só que daí eu colocava os tomatinhos em volta Ah, pra enfeitar, né? É Fica bonito mesmo Legal Então, esse tá pronto Esse tá pronto Esse tá pronto O que a gente faz, né? Será que eu tenho que experimentar um pedaço agora? Tem que experimentar Mas olha, eu vou comer uma garfada Senão vai ficar chateada, né? Não, não sei que você corta um pouco É, você corta pra mim assim um pedaço que tem um pouco de tudo Então você me dá um quadradinho desse aí que eu vou comer Isso aí, aí agora, agora sim Aí eu vou pedir pro Marinho segurar a câmera Segura pra mim, Marinho, por favor É só apontar pra mim? Vamos experimentar Você quer saber? Não, não sei Eu vou partir mais um pedacinho aqui Como é que chama isso mesmo, Marinho? Você já falou o nome? É o especial de calabresa Especial de calabresa É Não, o especial é o outro Esse é o contra filé especial É que eu inventei O outro, o outro é especial de calabresa Vai só calabresa e queijo Sai bem também O pior que tá bom É como se fosse um chisotudo sem pão É, exatamente É isso que eu ia falar Pra quem gosta de lanche, tá uma delícia E o sal? Mas... O sal tá bom também Eu sei que o pessoal que bebe gosta um pouquinho de sal É Eu, na minha casa, eu como praticamente sem sal Mas eu sei Não está com mais nem menos de sal, tá ótimo Tá perfeito o sal E ó, a gente quer falar É light, né? Porque... Não tem o pão Não tem o pão É um lanche sem pão Não, e é bom, gostoso, porque você é ovo caipira, né? Ó, aprovado Vocês viram como é facinho Agora, eu falo uma coisa, Marinho Em casa, como que a pessoa vai fazer um omelete fininho do jeito que você fez? Não dá, né? Não dá Tem que ser na chapeira Tem que ser na chapeira Ou se não, a frigideira tem que ser bem largona Aquela tefal, né? Aquela... É que daí tem que ser grande Bem larga, né? Larga, né? Tem que ser grande Vamos pôr o almoço? O tutu... Ou quer... Não O tutu fica pôr o almoço junto aí É, faz o almoço É? É melhor, porque senão... É melhor, né? Eu vou comer no meio do caminho Quando chegar no último eu não vou saber que gosto tem a coisa O que você vai fazer de almoço? Conta aí pra nós então Vou fazer o frango em caipira, feijão... Feijão já tá cozido? Já, acabei de cozinhar ele O tempero do feijão, qual que é? Alho e sal que eu coloco Alho e sal Você tempera com gordura de porco? É, a minha comida é com gordura de porco Com gordura de porco Com gordura de porco Sim Não fica bom com gordura de porco ou fica? Não, tem que ser no óleo Tem que ser no óleo, né? Fritura aqui eu faço no óleo Será que eu peguei alguém lá comendo? Olha lá Quem falou que não ia comer? Peguei no flagro, Marinho Peguei no flagro, olha lá Você vai experimentar pra ver se tá bom mesmo, né? Se eu falei a verdade ou não Faz tempo que ele não come O frango em caipira tem que ser na pressão? Eu posso fazer mais rápido, né? Então, mas aí Deixa um pouquinho Eu vou te pedir por causa que o barulho da pressão aparece no vídeo Se der pra não fazer na pressão pra mim é melhor Ah, então eu faço na outra panela Não mais fácil, não tem problema Então tá bom E aí Marinho, tá gostoso? Aprovado Eu não menti, né? Não Tá bom Não, quando tá ruim eu falo mesmo, cara Eu falo também se tiver O Marinho é sincero, ele fala na carne Eu também falo, né? Eu acho que é até bom pro cozinheiro saber onde que ele errou, né? A mulher deu um presente pra mim 3 vezes pra não tá ruim, então não é bom não, não gostei Presente É presente, eu falo É que o Marinho não tá em meia conversa Ele não gosta de mentir É direto, né? Ele é direto, é franco Ok, gordura de porco e alho? Alho Hum, eu já vi que você gosta de botar bastante alho E alho, quem não comer cebola não come comigo Que eu adoro Você vai botar cebola também? Vou Porque tem pessoa que não mistura alho com cebola, né? Não, eu coloco depois Sim, mas no mesmo prato coloca ou alho ou cebola, já ouvi Ah não, daí não fica comida, menina Fica faltando, né? Faltando, né? Depois eu levo no outro fogão, cozinha mais rápido Esse frango era pequeno, não? Era muito novo? Ele limpinho, ele limpinho, é um pequeno e duzentos É As panelas da mãe, ela tinha de ferro, de pedra ou era tudo de alumínio? Tinha Não, a mamãe tinha Aham Só que depois mudou pra cidade, quando nós fomos pra Chaca e voltou de novo pra cidade Foi acabando com tudo, hoje faz falta não É, eu gosto de ter uma de pedra, uma de barro e uma de ferro, pelo menos Agora essas de pedra, meu menino que deu pra mim, porque lá tem uma grandona Tem mais essa, tem mais umas pequenas Às vezes até pra servir na mesa fica bonito, né? É, mas aqui quando eu faço a janta, eu inventei o jantão do mês, na cozinha As pessoas vêm se servir aqui? É Daí a turma entrava aqui fazendo, a gente tinha isso aqui de salada, de carne Chegou a dar cinquenta pessoas aqui Cinquenta? Nesse jantão Nossa, mas ficava na varanda então também Na varanda, a gente tem na varanda De pé De pé também De pé Só que... Nossa, acho que a comida era boa então, hein? Só que a pandemia a gente ouve É, não deu, né? A pandemia a gente ouve, porque agora não dá mais isso É Agora é três, quatro meses por dia, às vezes duas Entendeu? Você tá abrindo de quinta a domingo, é isso? De quinta a sábado De quinta a sábado De quinta a sábado, domingo vocês descansam? É, domingo eu não abro porque não dá movimento, mas o pessoal fica mais lá pra cima Vai pra roça, vai pra casa da mãe comer Nesse saquinho você botou os miúdos, é isso? Isso Você vai jogar aí também? Vou Daqui a pouquinho eu jogo eles Ah, daqui a pouquinho? É O marido, você vai fazer então esse franguinho caipira, vai fazer o tutu Tutu O torresmo Tem o torresmo amarrado, de tudo em pouquinho, né? Puxa Tem o amarrado e tem o desamarrado É Tem o fururu O fururuca Um quiabinho, né? Um quiabinho Tá bom, né? E o nhoque que eu fiz um desaforo Mano, vai ter arroz? Tem arroz também Gente do céu Vou levar lá no outro fogão, porque no outro fogão também Aí no fogão é mais rápido É mais rápido Só pode esquecer aí, né? Aqui a gente não esquece Você não costuma esquecer as coisas no fogão? Às vezes Eu sou louco pra esquecer, por isso que fogão de lenha é bom Porque o fogo vai morrendo, né? E aí não tem problema Vocês não tem filho? Você, Marisa? Eu tenho um filho E o Marinho? E o Marinho tem uma filha Tudo grande já? Tudo, o meu é casado O meu tá morando lá no Japão Faz três anos e dois meses que ele tá pra lá Mas vocês são os dois daqui de Paraíso? Os dois É Vocês só se conheceram depois do bar? O pior que foi no bar, não no nosso Ah, foi em outro bar Pior que foi, no outro bar Primeira vez que eu entrei nesse bar Não, eu nunca tinha entrado nesse bar Eu conheci ele Porque Paraíso é muito pequeno, né? De repente você... Dá pra não conhecer alguém aqui na cidade? Já dá, né? Pelo tamanho Agora não tá dando não Porque tem muita gente de fora Você tá só checando aí, né? Só checando É que eu fui pôr os miudinhos Ah, você foi pôr os miudinhos? É Você tem que falar pra mim o que você tá fazendo, filha Ah, tá! Então agora eu vou fazer o molho pra adiantar Esse é o molho do frango? Não, vou fazer o molho do... Do nhoque Do nhoque Você gosta com carne moída ou sem carne moída? Ah, eu acho que do tanto que tem carne aqui Pode ser sem Eu acho que é melhor sem já, né? Você já tá fazendo tanta carne Eu pensei que você ia descascar o tomate Não! Não é com tomate que eu faço, não Ô, Marisa, você cozinha essa comida mineira? Você cozinha assim, tipo Essas comidas especiais diferentes também? De ano novo? Faz também É Mas você gosta ou não? Gosto Você prefere assim? Esse pernil assado Essas coisas eu faço Essas coisas eu faço sim E doce você cozinha também não? Cozinha! Ô, a pandemia Eu me virei nos 30 Aqui ó, até deixei Pra você ver Vendi muito desse saco O que que é? Ah, você faz doce de leite, né? De leite, abóbora E você me mandou foto E de banana Só que de banana eu não fiz Daí eu peguei e fiz só esses aqui Só pra... Mas você começou a fazer por causa da pandemia? Não, eu sempre fiz, mas pra vender Fui na pandemia Ah, a gente tira ideia Teve umas broinha de fubá Um amanteigado com goiabada, sabe? Comecei a vender ninho Depois eu fui pra comida Tem um dia que a gente saia Pra entregar Durante o dia O docinho As bolachinhas Ah, fala ninho Depois se você quiser Da broa, da amanteigada Eu te dou a receita Ah, tá bom Se você quiser Receita nós te damos Ah, tem um pãozinho Que a minha avó fazia Minha mãe fez muito Vou te dar também a receita Pãozinho, só que vai batata O que que você botou aqui nesse molho? Você botou Por enquanto o alho Banha É O alho E esse negócio aqui Que é molho de tomate Já é molho pronto? É molho pronto Ah, tá Só que eu refaço ele, né? Você incrementa ele, né? Eu incremento Tanto que os meus molhos mesmo Que eu faço pizza, parmegiana Eu uso esse mesmo aqui, ó Só que eu refaço É molho mesmo, né? Eu coloco cebola Eu refaço ele, sabe? Porque daí eu faço de bastante E já deixo congelado, sabe? Feijão, tudo eu já Você já deixa de... Tudo porque chegou Você não sabe o tanto de gente que chega Aí você já descongela Isso aí é o que é? Orucum? É Um pouquinho de água De água Bom, Marisa, você falou de me dar receita Você segue receita ou você... Não É tudo a olho Tem tanta coisa que a turma pede receita Você tem que pensar como que é pra falar pra pessoa É porque eu faço tudo a olho É Que nem nhoque A turma vive pedindo pra mim receita Pera aí Se você for fazer um quilo Você põe mais ou menos um litro de água Mais ou menos Eu já faço dois quilos Quanto que eu vou fazer Eu já faço com dois quilos de farinha de trigo Um pouquinho de açúcar Nossa Chega no ponto E você já fez nhoque com mandioca? Com mandioquinha salsa? Com mandioca fica bom também Fica bom também Só substituir, né? Só substituir É Mas aqui no bar a turma tá gostando mais É nhoque com batata Com batata Agora eu deixo ele fervendo O nhoque já tá pronto O nhoque já tá pronto Eu fiz ontem à noite Aí depois Você vai ainda jogar ele na água depois, né? Eu jogo direto no molho Ah, você joga direto no molho? Mesmo ele congelado Só que ele não tá congelado Mesmo congelado? Eu separo os pacotinhos Ah, olha só De meio quilo Tá Dá pra duas pessoas meio quilo Porque a turma come aqui Daí eu Só que daí Eu inventei esse segredo, né? Então vou contar pra passar pra turma Pois é Depois que você faz O nhoque Você coloca Óleo Ah, pra ele não grudar Pra ele não grudar Ah, que interessante Olha pra você ver Ah, o seu é pequenininho, né? Olha só Ah, eu faço pequenininho Não gosto grandão, tá vendo? É gostoso, né? Aí ele não gruda Daí mesmo ele congelado Uhum Não precisa nem pôr em micro-ondas Tá Pra estragar ele não Vai direto pro molho Ah, um sabão aqui, ó Já que eu pego mais É o Marinho que faz O Marinho que faz O Marinho que faz sabão? Faz Mas é aqueles com soda, né? Olha, e não faz mal pra minha mão Ah, é? O dele não faz mal Não, desde que a gente tem bar E você lembra a mãe fazer sabão de cinza? A avó fazer? A minha mãe fazia Fazia? Fazia Com a de quadra De quadra? Rolava na palha Rolava na palha de milho Olha a carinha dele Oi? Tô vendo a carinha dele aqui Acho que ele vai cozinhar logo Ah, mas isso aí vai logo Porque é muito novo Mas é pernudo, ó É pernudo, mas ele é novo Ah, deixa eu te mostrar Mais uma coisa Você vai deixar o nhoque pra fora assim, né? Melhor guardar? É verdade É verdade É que eu sou meio atrapalhada Vou pegar o torresmo também Esse é o torresmo enrolado, gente? É, a panceta É uma panceta, né? É Você vai contar como é que... Aí Tava congelado isso? Não, só resfriado Só resfriado É O que que tem aí dentro? É só ela enrolada? Só ela enrolada A carne dela Você enrola com barbante especial ou não? Enrola, passa o sal Barbante comum mesmo Barbante comum Olha lá o rolo lá Tá, mas essa panceta aqui O que que você fez nela pra ficar assim? Eu temperei ela alho e sal Temperou crua mesmo? É, crua Passei alho e sal Enrolei, amarrei Depois passei o sal por volta Fui pra assar Uma hora e meia Ah, ficou assando uma hora e meia Essa aqui foi uma hora Mas dependendo da quantidade uma hora e meia Tá Porque no dia ela não fica gostosa Tem que guardar na geladeira Tem que guardar na geladeira? É Tipo 24 horas É, 24 horas No dia não fica legal Não Que interessante Daí você corta Corta as rodelinhas e frita E frita Até eu coloquei Agora eu tô falando panceta mesmo Mas antes eu tinha colocado o nome de casulo Casulo É que panceta todo mundo conhece já, né? É, mas ali eu coloquei mesmo a panceta Sabar o panceta chama mais atenção Pois é, porque o pessoal já conhece E o barbante você tira fora? O barbante eu tiro fora antes de fritar Gente do céu Esse aí, com o que você aprendeu esse casulo aí? Foi da sua cabeça ou alguém te ensinou? Não, ninguém me ensinou Eu vi fazer na televisão Ah, já sei Só que lá nos restaurantes que eles fritam a peça inteira Ah, frita a peça inteira? Frita a peça inteira Aham Só que aqui não tem público pra isso Porque aqui o bar tem que ser... Depois você vê o preço das minhas porções Tem que ser preço pra seguir a sociedade Não tem como eu pôr o preço alto Tá lá o preço? Eu que não vi Tem, tudo preço baixo, baratinho Tem que ser popular Quando vem gente de fora até assusta Que nem você vai em Salve Acham muito barato Eles acham barato, mas aqui tem que ir Pois é, mas... Mas mesmo assim dá pra ganhar Porque a gente não tem despesas Só nós dois É, e aqui é seu, né? É, meu não pago aluguel Eu, né? A gente não paga aluguel Eu mesmo que faço tudo Aham Então a gente vai girando Entendi Essa panceta que você falou aqui nos restaurantes Eles frita inteira Daí serve na mesa inteira? O negócio? O casulão inteiro assim? É É? Desse jeito E aí a pessoa corta ali O garçom, sei lá quem A pessoa corta O Marinho fica no caixa? Fica O meu é só balcão Ó, esse aqui Não sei se você conhece O pãozinho de Santo Antônio Ah, eu conheço, lógico Fica direto dentro do meu arroz Aham Pra não deixar faltar Sim, sim, claro Você vai na missa pegar o pãozinho lá no dia de Santo Antônio? É 13 de junho, né? Junho 13 de junho, é Aqui tem o São Benedito Tem um pouco de crença, né? É É que ele mexeu aqui Você bota café pra ele? Aqui, coloca Só que tá lá, ó Porque antes ficava junto É que depois ele abriu Tirou o vitroto aqui Ele abriu a porta E diminuiu o espaço o São Benedito Aí não cabe a chiquinha Dá um cafezinho e fica lá, ó Aí fica lá Ah, tem as crenças, né? Tem que ter É, nós estamos no Brasil As crenças do Brasil O arroz você lava pelo jeito, né? Lava E essa turma que não lava arroz? O que você acha? Ah, eu acho esquisito Você acha esquisito, né? Antes de embalar não passou nada lá? Mas você sabe que tem alguns que na embalagem já tá escrito, né? Que não é necessário lavar Ah, mas eu não confio Você não acredita, né? Ah, eu não acredito O arroz não tem nada a ver Ah, mas não é É o jeito que a gente... No quartel você pega saco lá e compra No quartel você tem que ser lavado, hein? Só que que é? É que na roça O povo sempre lavou Que nem a minha avó Lavava, né? Você faz do jeito que você aprendeu Aquela cabaça Você faz do jeito que a mãe ensinou Olha lá, agora você falou tudo Faz do jeito que a mãe ensinou É, mãe Então E eu já vi também que você não deixa escorrendo Ah, você nem refoga o arroz Não, eu já completo de água Porque tem uma turminha que refoga no óleo Ah, não Eu não tenho essa... Essa frescuite que tá fritando Dizem que é assim Fica mais magro o arroz Ah, é? É Mas como? A gordura desaparece? Não sei, não sei Esse óleo quer crescer mesmo, né? Não sei, ó Tive que ficar mais... Você jogou a gordura de porco aí também? Eu vou pôr aí Pra não aparecer muito Você não quer aparecer, Marina? Por quê? Você faz parte da história É E faz, né? Porque nós dois conhecemos outro... Como chama? Tudo duro? Sem medo Sem medo Ele morando na casa dele Ele pagando aluguel Ah O Marinho é tímido, é isso? Ah, eu não gosto de aparecer muito Ele não gosta de tirar foto Não Mas... Mas depois que ele pega amizade com a pessoa Daí ele... Aham Ele se solta Ok, o arroz Agora falta o torresmo É, fazendo o arroz, o frango Vou adiantando aqui, ó Aí o tutu com o torresmo É mesmo, eu vou fritar o alho aqui, ó O torresmo vai dentro do tutu ou vai separadinho do lado, né? Vai em cima Ah, vai em cima, tá Só que aqui pra nós vamos colocar separado, né? Do jeito que você quiser Fazer separado fica mais fácil Ah, ele pede, né? Separado Ou em cima É O normal de me fritar mesmo é em cima Mas tem uns que gostam Isso aí é o que você tá fazendo? Já é o torresmo? Não Não, eu vou... Eu vou... Temperar o feijão Temperar o feijão É isso aí que dá o cheirinho, né? Mas eu tô fradigado Tá secando? Tá secando, secou Então deixa eu pôr água Peraí Você não deixa ele pôr? Não? Hã? Por que você não deixa ele pôr água? Puita de mim, o maçã Você não confia nele, não? Tá um passo, né? Hum, já tá um... Deu um cheirinho bom até, hein? Aí eu mato franquei Mato franquei Mato franquei Mato franquei Mato franquei Ó, esse queimadinho que deu Acho que vai ficar bom, né? Vai Tá ótimo, então Eu vou fazer o seu jogar até mais água aí Porque você lembra que eu perguntei Se você não esquece, né? Você falou que não esquecia, né? Essa panela de... De pedra É que eu já tô acostumada mais assim na panela de pressão É, daí você não... Estou passando mais rápido, né? E a panela de... Vamos cozinhar bem rápido Vocês têm que idade, vocês, Marisa e Marinho? Eu tenho 57 e o Marinho, 56 Tá novo ainda Tá novo ainda E os projetos de vocês, assim... Vocês querem continuar tocando no bar? Ou tem alguma... Ah, eu acho que vai passar a vida inteira, viu? Porque é gostoso É gostoso A gente tem hora que fica o raio É? Tem hora que não xingou Mãe raiva do cliente? Não É que tem hora... O bar está vazio E quando chega... Chega todo mundo a uma hora só Ah, eu já sei Eu trabalhei de garçom, não sei como que é Daí tem hora que o Marinho vem falar Chega, chega Não fala mais nada Senão a comida vai sair ruim hoje Porque tem hora que eu tô aqui Eu tô no forno Fazendo pizza Eu tô aqui e eu tô lá Tá perdendo pronta aqui ou não? É Ah, você joga aí dentro É que tem gente que joga na frigideira, né? A colher dela é um garfo, né? Aqui eu mexo com colher com garfo Um garfo não é uma faca Uma faca Mas então vocês não pensam ampliar o bar Botar num outro ponto melhor Qualquer coisa assim? Ah, não Aqui tá bom Tá bom Sair daqui pra apagar o rão Não dá não Não, né? Aqui não Mais retirado E depois só vem quem... Conhece Quem conhece mesmo não vem estranho Pessoas... É, mas agora que botou esse vídeo aqui na internet Vai começar a vir mais gente Ah, graças a Deus aí Vai vir gente fora Quem sabe que os gina estão com os dois funcionários Porque no momento... Então, mas é justamente isso que eu ia falar Quando bota funcionário, né? Já começa a mudar Porque você... Ah, não muda Mas eu acho que daí eu põe Pra lavar panela Porque pra fazer tem que ser eu Então tá bom, é Agora estamos de acordo Pra fazer tem que ser Funcionário... Funcionário não faz com amor Descaracteriza, né? Vai mudar... Você pode ver todo o comércio Ó, faz 18 anos que eu com o Marinho tô com bar É Nesses 18 anos, nossa, fechou muitos Muitos bar Muitos bar Mas por quê? Porque geralmente o dono mesmo Abre... Tinha como negócio, né? É, tinha como negócio Vamos pro funcionário É Daí não tem como aí Aí não segura, né? Não segura Tá sério? Então eu acho que é um diferencial muito grande Quando o dono Tá atendendo o cliente Quando o dono bota a mão na massa Isso E isso O cliente percebe, né? Ô Marisa, qual que é a coisa que mais você gosta de fazer? Fora cozinhar, que eu já vi que você gosta, né? Ai, eu gosto de fazer crochê Crochê Ocupa meu tempo Eu sou muito ansiosa Eu não sei ficar parada É, já vi Sabe? Eu faço 5, 6 coisas na mesma hora O Marinho quer certo Calmo Então vocês se equilibram Equilibram Um equilibra o outro Tadinho, eu brinco tanto com ele Ai, ai, tô quisada Mas a gente O barque não é nada sem eu E nada sem ele Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois Claro Porque a turma do barque Ele quer muito bem ele, sabe? Você passa a faca no quiabo? Eu passo um pouquinho Pra tirar o pretinho? O que que é? Pra tirar um pouquinho esse... Eu nunca fiz isso É, tem gente que só esfrega, né? Ai, eu... Não, eu nem esfrego Como se diz? Eu só corto a pontinha de cima Do engacinho Tem que tirar esse tipo de espinho, né? É, ele tem uma coisinha Meio espinhosinha, né? Como se diz Ah, esse aqui não dá Ah, esse aí já não dá Mas eu nunca fiz isso Ah, você também? Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês já comeram o quiabo cru? Não Já comeu, Marinho? Não Mas se come, viu? Acho que sabe que eu nem... Você pega um novinho aí pra mim Que eu como Deixa eu pegar um bem molinho Dá um aí, Marinho Isso, dá uma lavadinha Vou provar pra vocês Pra vocês não falarem que eu tô... Não é ruim? Não, eu vou comer só pra... Se vocês tiverem coragem, vocês comem também Aqui, ó Ó Delirio lá É bom, Joaquim Bota na salada Amém Tem coragem? Você põe um alface lá Leve o pé Você tem aqui? Tem Vamos ver se eu consigo Quer filmar lá? Quer ir lá? Eu quero, mas tem um cachorro lá ou não? Não, você vê da escada Ah, mas hoje eu tô num parado Ah, com esse mar Com essa chuvarada Não, mano É só pra mudar a paisagem, Marinho Com a chuvarada que tava hoje, né? É a Pandora, ela? Pandora Ela tá ali, né? Eu fico daqui, ó A outra abriu A outra abriu A Mega é sem vergonha. Ó, quem diria que ia fazer esse tempo hoje, né? Ó, o pasta é meio feio, que tá do chugará. Você viu como é que cresceu o mato? Ah, o meu tá pior lá. No meu caso tá pior. Não, mas tá boa assim, ó. Tá, ela não esticou ainda o pescoço. Eu ia perguntar se você ia cozinhar o queabo, lógico, né? Deixa eu pôr uma cebolinha lá no franguinho. E o franguinho tá o quê? Eu vou ir no daí. Como é que eu passo ele pra cá? Vou pôr uma cebolinha nele. Você falou cebolinha, eu pensei que era aquela ali, ó. Não, eu vou pôr também, mas depois... Ai, pezinho. Quando faltar uns 15 minutos, assim, pra ficar pronto, aí você me fala que eu chamo meu amigo. Isso. Esse frango é molinho. É, tem que ser mole, né? Se demorar muito, não pode nem tacar na pressão. Vai na banha também ou no óleo? Pode sim. Pode ser na gordurinha. Você gosta de comida na gordura? Não, eu tô perguntando como que você faz normalmente. Ah. Foi comprovado, né? Os médicos falando aqui com a gordura. Agora eles tão falando que a banha é melhor que o óleo. Estão falando, né? Isso aí é sal com alho ou só sal? Sal com alho, né? Não, você quer. Ah, é mais banha. Sal com alho que eu uso. Esse aqui que é o sal com alho. Eu não gosto de usar pimenta, eu não coloco em nada aqui. Não? Aí a pessoa coloca na hora, se quiser. Então já é de costume. Vem muita criança também, né? Vem, não tem. E aí, você tem problema com a baba do quiabo ou não? Às vezes. Não, assim, o que eu falo, o problema de comer com baba. Ah, não. Tem gente que gosta bem babado, né? Eu gosto mais sequinho. Tem gente que enxuga o quiabo pra ele não dar baba. É que é esse que ficou sem ficar. É só ir colocando água aos pouquinhos, sabe? Ah, você coloca água ainda? Aos pouquinhos, assim, pra que ele seca. Pra que ele seca. Você nem teve coragem de experimentar ele cru, né? Ah, é? Eu vou experimentar. Nunca comi, não. Mas tem ali, sobrou mais? Eu também não mei durinho, né? Não, mas o durinho não é gostoso cru. Ah, não. Esse aqui tá um perdido. Quando ele tá duro, né? Não dá pra comer cru. Você vai se surpreender. Ele tá duro? Ele tá um pouquinho, mas... Porque ele não tem um sabor forte. E ele dá um crocante quando você faz salada. Ele dá um crocante. Isso aqui pegou tudo, porque você der a salada, ó. O quê? O que é isso aí? Ah, a cebola que você deu uma ferventada, né, Laura? Uhum. É gostoso, sim. Deixa ele de molho. Você passa na água quente só um pouquinho? Isso. Ah, agora eu tava lembrando, aquele ali, ó, esqueci de colocar o milho com a ervilha. Ah, aquele especial. O omelete lá. É, eu coloquei a deitona, esqueci do milho com a ervilha, tem que... Mas você sabe que o Marinho falou assim, ah, é, o pessoal vai colocando o que tiver em casa, né? É, é, o que você tiver de sobra. É que sempre tá aberto as latas. E hoje um dia eu nem lembrei. Ah, é o joguinho. Ah, o Marinho tá querendo mostrar o joguinho dele. É, é, pode mostrar lá depois que eu vou lá. Mas esse aqui que era... Esse aqui que é criançada, eu fiquei encantada. Criançada não, e as moças, os rapazes. Mas onde você arrumou isso aí? Você vai comprando? Esse aí é o número que eu comprei, alguns, os próprios sobregredos. Já trouxeram, né? Já trouxeram. Esse aqui, o que que é? Descobre a sua idade. Ah, é? Descobre qual o número que você pensou. Então, vamos fazer, vamos brincar um desse aí, vai. Pensa no número aí. Já pensei. Tá nessa placa? Tá nessa placa? Tá. Tá. Tem que ver se tá nessa também. Ixi, nessa aí não tá, não. Não tá. Você tinha que ter falado que era de 1 a 100, né? De 1 a 63. Ah, tinha que ser de 1 a 63? Tá nessa também. Também tá nessa. Você já vai acertar de cara agora? Boa. 23. Mãe, como que você consegue fazer isso, rapaz? Não, essas são que as crianças brincam, passam pras mães. As crianças ficam loucas, né? É de 1 a 63. 1 a 63. E esse daqui é o outro jogo, né? Esse daqui é o outro jogo aqui, ó. Vamos lá ver. E esse da parede. Eu tenho que pensar numa cor? Não, você mesmo fala assim, ó. A cor da tinta. Ah, eu tenho... Ah, esse aí é pra dar nó na cabeça, né? A cor da tinta. Então, eu vou começar da lado esquerdo ali. Sim, vem aqui, ó. Amarelo, vermelho, azul, verde, preto, amarelo, vermelho, verde, azul, preto, azul, vermelho, azul, amarelo, ali é preto, né? Ali é verde, vermelho e verde. Acertei, né? Tem que ser mais rápido. Ah, mais rápido? Não, se for mais rápido, vai dar nó na minha cabeça, cara. Aí dá nó na minha cabeça mesmo. Essa é boa aqui. Esse aqui eu nem tinha reparado, querido. É, mas tem que ser mais rápido. Não, se for rápido, eu não vou conseguir. Mas tenta mais rápido, eu vou ver o que vai dar. Mais rápido? É, e sem gesto. Ah, sem gesto? É, sem santo. Ah, peraí, amarelo, vermelho. Ah, já deu nó. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Esse é um jogo que as criançadas fazem. É. E pede pras mães virem falar. É. Ah, vamos ver, vou mostrar os preços que aquela hora a gente não mostrou. Eu tomei com um fora de preço, vou mostrar aqui pra turma, né? Nós estamos em dezembro de 2020. E aí vocês podem ver os preços, se vocês acham que é um preço razoável. Eu sei porque eu não como fora, gente. Não tenho muita ideia, não. Faz muitos anos que eu não como fora, assim, de papagarras. Sabe aonde que eu como agora? Eu como por quilo. Eu chego no lugar por quilo, porque quando é assim a gente tem que esperar, né? Por quilo, eu também tenho que ser por quilo, porque eu como pouco. Você come pouco? É, então... Mentira. Eu como pouco, então tem que... Eu tenho bagagem, mas eu como pouco. Quando você vai numa zona, você come pouco? Vou. Eu não tô acreditando, não, viu, Marisa? Será a verdade? Sério. Vou confirmar com a Marisa lá, viu? Então, ela tem que comer por também. Não, por mim, por quilo é o bom também, porque aí eu como aquilo que eu tô... Eu pago aquilo que eu tô comendo só, né? É isso aí. Tem que ser por quilo. Deixa eu entender. Vamos ver o que a Marisa tá fazendo lá, que eu não quero perder nada. Ô, Marisa. Oi. O Marinho tá falando que ele come pouco, por isso que ele vai no quilo. Ah, tá. É verdade? Vai, ele come pouco. É, então... No almoço ele come pouco, mas na janta não dorme sem o pratão dele. Ah, é? Ela vai botando água no quiabo, eu nunca botei água no quiabo. Ela vai ficar bem cozidinho. É. Mais banho no arroz. Esse frango tá borbulhando. Oi? O frango tá borbulhando lá. Ah, tá, bervendo. Ele não cozinha, mas ele é um bom assistente, hein? Se não fosse ele, já tinha queimado o nosso frango. É. Pode ficar bonito aqui, o Marcos tá colorido. E o que vocês fazem quando sobra comida, por exemplo? Vocês dá pra galinha, dá pra porco? Às vezes vai pra galinha. Dá pra alguém. Dá pra alguém. Não, galinha não, cachorro. Ah, o cachorro, é. O cachorro mesmo é pouco. É pouco, mas aqui não sobra muito, não? Você consegue calcular bem, é? É que faz bastante, né? Não, mas no jantão, por exemplo. Ah, no jantão, não há tempo de sobrar, não? No dia do jantão, né? Muito pouco, quando sobra. Ah, é? Porque é feijoada, eu guardo. Você congela. Quereirinha, se tiver, congela também. Congela também. Aí vocês vão comendo. E acaba ficando a janta pra gente no outro dia, o moço. Acaba ficando pra vocês, né? É. Tá certo. A cor tá bonita, né? Será que já amoleceu? Se ele demorar muito, né? Coloca na panela de pressão. Aí tá amolecendo. Tá, né? É, frango novo. Vamos pegar a moelhinha. Tá dura ainda, né? Mais uma meia hora aí, né? É, uma meia horinha. Tá dura ainda, né? Se quiser botar na pressão, depois que a gente terminar, daí você põe na pressão. Dá fácil. Não é cedo ainda, não? Não, é cedo, é. Eu já comi aquele lanche lá, e o Marinho também já beliscou. Nossa, o tanto de lanche que você comeu. Mas, filha, olha o meu tamanho. Eu devia ter mandado você vindo mais cedo, você aí tomava café. Ah, mas a cabeça não funcionou? Não, não, não. Foi bom. Aí eu fazia bolinho de polvilho. Pelo amor de Deus. De feitinho de polvilho. Você sabe que tem dia que eu nem como nada de manhã? Ah, mas então... Mas por que que eu gosto a gordo então? Por que você também não come nada de manhã? Não, eu não gosto nada, nada, nada. Mas é que você janta bem, né? Só café com leite que eu gosto. Como janta? E almoço, se tiver, eu não gosto. Se não tiver, eu passo o dia inteiro. Passa, sim? É. Agora a janta não, a janta é inteira. Deixa eu apurar mais, porque daí eu vou fazer o tutu dele. Tutu é com farinha de milho? Eu uso farinha de rosca. Não, de mandioca. Ah, de mandioca. Eu uso, eu gosto. Mas a mãe fazia com farinha de mandioca também, não? Não, fazia com de milho. De milho, né? É, porque nós estamos em Minas, né, gente? Pode coberta? Aqui a farinha certa é a de milho. Mas você sabe que eu acho que também fica mais gostoso com farinha de mandioca? Ficar mais leve. Mais leve, você acha? É. Farinha de milho, eu gosto de pôr no caldinho do franco. Hum, pra engrossar um pouquinho? É. Tá bom. Pra isso agora... Qual que é o próximo? Vou jogar o nhoque aqui, ó. Mas já tá no ar, nhoque? Tá. Ah, você jogou um pouco mais de água, né? É, vou deixar. Tá. Vou segurar mais um pouquinho. Eu já filmei os preços seus lá, já viu? Já? Agora o pessoal compare. Mas tem mais coisa. É que aquele dia que eu coloquei, que nem pra hoje, hoje tem aquilo. Ah, pra hoje é aquilo? É, pra hoje tem aquilo. Mas tem outras coisas, então? Além de aquilo? Tem, nós temos coisas que a turma em venda, pede. O que mais que tem? Conta aí. Ué, ali tem pizza, né? Pizza, acho que eu vi um negócio de pizza, sim. Tem panqueca, que eu faço tudo na hora, queijo e presunto. Aham. E eles pedem, às vezes, pra fazer um breguete, que nem se fala. Um breguete. De ovo com cebola, ou às vezes com ovo só tomate. Aham. Você vê, também é uma coisa. Aí você faz, o que eles pedem, você faz. Não, eles pedem. Frango passarinho. Sai bem aqui o frango passarinho. Sabe qual é a outra coisa aí? Aquele também que sai bem, é o pernil com queijo. Eu faço na chapa. Ah, mas aí é lanche? Tem pão? Não, é porção. Ah, é porção. Cadê o Albinho? O Albinho tem algumas fotos, quer ver? Olha, você vai mostrar o Albinho e as comidas fazendo aqui? É que isso aqui era o cardápio. Ah, isso aí era o cardápio? É. É que agora tirou, né, a vigilância. Aqui, ó. Esse aqui é o que no dia não tinha, é o pé de porco. Pé de porco. Aquele dia você falou joelho de porco também, né? É. O joelho eu acho que não tá aqui a foto. Ah, esse é o cardápio. É que daí eu colocava a foto no dia, né? Aqui, ó, calabresa. Pizza. É que isso aqui é tudo preço. É aqui, ó, pernil com queijo. Ah, tudo é porção. Tudo porção, ó. Ó, pernil cebolado, a mandioquinha. Batata. Polento, sai muito. Aí, ó, frango passarinho. Ah, esse que é o especial de calabresa. Ah, tá. Que é o parecido com o que você fez. Esse vai calabresa e queijo. Aham. Aqui, ó, o casulo que eu te falei. Esse é o casulo? Ah, que interessante. É a panceta. Daí não rolou falar o nome, casulo. Não, eu acho que a panceta é melhor. Ficou mais chamativo. Olha, panqueca. Parmegiana. Uhum. E o torresmo. Qual que sai mais? O torresmo, né? O tutu com torresmo. E o parmegiana, né? O tutu com torresmo. Ah, mas aí ultimamente é do gosto do povo. É. Tudo sai. Tudo sai. O arroz já tá bom. Esse aqui tá bom. Agora você vai jogar o... O nhoque aí dentro desse... É isso. Vamos ver. Abaixa um pouquinho de fogo lá pra mim. Ainda tem a couve. Não, a couve. Deus do céu. Entendeu. Não, vem cá. Eu sou igual a minha mãe. Eu gosto bastante de variedade. Tô vendo. Por isso que eu sou magrinha assim, sabe? Sim, senhora. Esse aqui o Marinha adora. Isso aí o Marinha adora? Agora eu entendi por que ele é gordinho também. Aí você vai no médico, o médico manda tirar a massa, ué. Tira. E aí você obedece? Gilonga, gilonga, quiaba. Quiaba. Chuchu. Chuchu. Bem, dá um pouquinho de cebolinha lá pra mim. Mas não, quer tirar o macarrão nada? O que você quer? Cebolinha, pegue. Quer tirar o mais gostoso, né? Não, quer tirar o que... Aí, deixa um pouquinho aqui. Agora fica aí. Agora gostei. Cebola, cebolinha verde. Agora coentro nem existe aqui pra vocês. Ah, não. Coentro é palavrão. É, a turma aqui é mais salsinha. Sim, eu sei, eu sei. É mais nordista que gosta de coentro, né? É, pessoal lá do norte, é verdade. São José dos Campos, lá o povo. São José dos Campos, o povo gosta. É porque lá temos o nordestino, o nordista, né? Vamos pôr o bolinho. Eu gostei, essa cebolinha aí, eu acho que tá legal. Ô, Marinho, eu não perguntei pra vocês, vocês têm alguma bebida aí, assim, licor, alguma pinga com raiz, nada? Não. Só normal. Um outro barzinho, né, né? É, só cerveja, só e pinga normal. Aham. Até cebola. Conhaque, vodka e... É, só. É isso aí, né? Só bebida... Tá certo. É que esses bairros costumam ter alguma, né, aquelas pingas com sassafrais, com carquês. Ó, lá no outro tinha, até tinha, porque lá vendia muita pinga. É porque o outro era... É outro público, né? Outro público. Agora aqui é mais família, é... Tanto que você, com a porta fechada ali, o portãozinho lá só fica fechado. Sim. A turma mesmo já acostumou, chega, entra e já fecha. Eles, ele mesmo já abre e fecha. Por causa de ter criança. Por causa de ter criança. A rua é perigosa, entendeu? Aham. O outro público. Mas também é bom, porque se dá de pequena... A turma gosta de tomar umas gororobas boas, né? Mas antes... Agora aqui com o portão fechado, assim, se desceu um já meio... Pra lá pra cá, já segura um pouco o portão. Tá. Aí agora, ó, tá vendo? Esse aí pode até desligar daqui a pouco, né? Eu vou só deixar ele esquentar pra ele descongelar. Mas ele não tava congelado, tava na geladeira, né? Não, mas fica geladinho. Pra ele cozinhar um pouquinho. Mas ele já tá cozido. Tá. Mas é que daí ele fica mais bonão. Uau! Tá ficando bom. E quando é pra fazer pouquinha comida, assim, você não tem dificuldade? Não, né? Porque, assim, quem faz muita comida, pra fazer de pouco... Quem faz bastante é mais gostoso. Faz bastante. Ó, o peito já tá cozidinho. É, ele já tá bom sim. O peito já tá mais mole? Tá bom. Então. Qual pedaço que você mais gosta? Pode ser o peito mesmo que tá mais mole. Você que já quer comer? Não, que já tem, eu tô com fome ainda não, filha. Ah, tá bom. É que tem gente que gosta de dois pedaços só, né? Então agora eu vou fritar o parme... O bico? O parmejiano pra você conhecer. Nossa, eu não tenho bico de parmejiano. Pra você conhecer. Você falou que você era meio esotérica? O que que é? O que que você gosta? Ah, tem um negócio de sol lá. É, fruto de sonho, né? É. Atrás da porta tem ferradura, tem uns colares. Não sei se você viu. Mas tarô, você gosta dessas coisas ou não? Ah, eu gosto. Gosta. Adoro olhar essas coisas na internet. Mas você não tira o tarô, você... Não. Você consulta lá, né? Eu consulto. E vocês são nascidos que religião? Católico mesmo. É. Batizado tudo? Batizado tudo. O que que é isso aí? A gordura? É. Pra fritar o parmejiano. Isso. Você falou que faz com patinho, né? É. Você falou? Eu já deixei ele encanar. Eu gosto de encanar ele do tipo outro. Ah, eu já vi que essas coisas você gosta de deixar dormir, né? É, porque fica super molinho. É, amolece? Amolece, porque hoje eu vou abrir o bar, então eu já preparei um tanto e depois eu frito. Entendeu? Mas esse aí tá resfriado, não tá congelado, né? Não, tá resfriado, porque ali é freezer. Isso aí. De cerveja, então ele não congela. Ai, vai chegar um homem com fome. Homem com fome. Homem com fome. Eu já ouvi falar que vai chegar homem ou mulher, mas com fome eu nunca sabia, não. É, com essa colher eles falam que é bem. Você corta bem fininha a carne, né? É. Nossa, olha só. Tem fome bonita? Agora isso aí tem que tá mais quentinho, né, Wallace? Não encharca, não encharca? É. Não? Você colocou um dente de alho ali, não? É, dizem. Ah. Que segura a farinha. Ah, segura a farinha para ela não soltar, dá. É, tanto que eu entano de um dia para o outro, por isso mesmo, ela segura mais. Para segurar mais, tá? Porque ela fica mais firme. Aí que não sei, agora. Daí você veio montar. Ah, é. O parmigiano tem que montar, né? O Marisa, eu acho que esse frango vai ficar mais gostoso do que na pressão, viu? Vai. Tudo que cozinha mais devagar fica mais gostoso, né? Aí, tá bem? Aí. Frango novo. Isso dá tempo de me fritar o barbete ali. Agora você vai montar. Dá para mim o... Bom, Marisa, é bom você telefonar, porque ele vai almoçar, senão... Não, mas ele vai almoçar, ele já falou para mim que vai vir aqui só para tirar foto e degustar. Escuta, Marisa, já dá para chamar meu amigo, não? Pode não, é. Mas ainda vai fazer o tutu. Deixa eu montar a salada. Não, mas até ele vindo, sai o tutu. Não, mas ele vai demorar. Ele não vai... Pode chamar ele, sim. É, ele está aqui do lado, ali. Tá, chama ele. Dez minutos, ele vem aqui. Deixou. Ela está chamando ainda, Marisa. Vê lá, vê quem é. Mas você vai fazer a panceta ainda, quer? Vou, é rapidinho. Claro. Vai só fritar. Ainda bem que você lembrou ainda. Eu que lembrei. Já estava esquecendo. Vai botar as comidas lá no salão ou não? Pode colocar, né? Fica bonito se botar tudo. Fica mais legal, né? A panela? Não posso panela, que nem eu a servi. É isso, é. Pra quê? Isso aqui é melhor pôr separado ou põe tudo junto? Isso aqui, cenoura? Isso é cenoura cozida? É, tudo cozidinho. Chustudinho, abobrinha. Você que sabe. Dê, você que sabe. É mesmo, né? Você faça do jeito que você achar melhor. Eu acho que fica bonito jogar ele aqui, ó. Tudo junto, né? É, aqui é. Não vai botar em lugar separado, não. Bota um pouquinho de cada um. Agora sim. Agora tá com cara, né? Agora tá cozidinho. Ah. Agora já dá pra pôr cebolinha. Agora é a cebolinha. Vamos pôr cebolinha. Você chamou seu amigo? Não, ainda não. Mas você não para de fazer as coisas, eu tenho que filmar. Eu não posso perder a cebola. Pera, então agora falta só jogar cebola ali. E fritar o torresmão. Você vai jogar a cebola aqui no frango? Você já jogou duas, três vezes, né? É, põe uns pouquinhos. Um pouco derrete, um pouco fica inteira. Ah, é. Porque daí algumas ficam inteiras. É isso mesmo. Gostei desse jeito, viu? Porque aí você mastiga a cebola, né? Eu tinha que ter trazido minha esposa aqui, porque ela ia adorar você comer. Mas outro dia você pode vir. É, não, mas... Faça uma pedida pra ela. Outro dia você pode vir. Ah, você vai jogar a farinha, né? Não precisa ser com freguês, não. Pode vir como amigo mesmo. Um cadiquinho. Isso aí pode dar uma engrossadinha no card. Olha lá pra você rir. Aqui no bar eu até faço, mas eu mando a turma trazer o frango. O quê? O frango, o caipira. Sei. Eu não compro e faço. Porque se você... Não, é um trabalho, né? Você sair atrás de frango, né? Não é que é trabalho de entrar de frango. Não? Se você compra pra vender, eles querem os melhores pedaços. Depois você vai dar pé, pescoço. Ah, tá. Então é uma pessoa que traz, né? É. Daí eles vão achar ruim. Ah, mas... É assim que é. Falei, vou comer osso. Então a pessoa traz, eu faço. Entendeu? Tá certo. Frango com macarrão também é muito bom. E fato com macarrão, já fez? Não, fato com macarrão eu não fiz não. Mas já fiz ele cozido. Mas com macarrão não. Então agora aqui falta a couve. Ah, a couve. Eu não vou chamar o Melvinho enquanto você não parar. Porque eu não quero perder nada que você tá fazendo. Então cadê o meu... Olha o pacotinho de couve. Aí. Agora eu vou fazer o tutu. O tutu. Esse é importante, hein? Tutu é rápido. É. Ah não, deixa o tutu por último. Eu tô falando o torreiozinho. Esquecendo o torreiozinho. Ah. É porque... O torreiozinho vai fazer lá no fogão. Opa. Vou fritar no outro. Deixa eu picar ele aqui. Isso aí você vai picar ou você vai cortar a fatia? Como que é? É, vou cortar a fatia. Isso aí são as fatias já. Aí. Aí você tira o barbante. Isso aí tem uma parte de carne ainda? Alguns tem, né? Alguns tem mais que outros. É que essa panceta tava muito gorda. Tipo, eu fui lá buscar. Tava muito gorda. E eu tava com pressa pra procurar em outro lugar, sabe? Foi essa mesmo, né? Aí vai, é o que tem mesmo. Fica bonito, né? O jeito dela, assim. Parece um rocambole. Eu gosto de fazer o rocambole com batata dentro. Com purê de batata dentro. Fica muito bom. Põe queijo, presunto. Telefonou pro amigo? Ainda não. Ela não para. Pera aí, vai. Eu não quero perder nada. Se na hora que ela... Ela quer filmar. Na hora que ela falar que vai parar, eu ligo pra ele. É. Guarda essa carne pra mim. Gente do céu, mas que rápido que fritou. Por isso que você falou que era rápido, né? Olha, isso aqui é uma porção que vai em cima da porção que eu faço. Sim. Deixa eu colocar aqui, né? Já pode arrumando a mesa. Deixa eu fazer o tutu aqui, ó. Faltou só o tutu. Essa aqui é rápida. Eu quero ver você fazer. Já tá temperado. Então agora falta só. Ah, então é só engrossar. Só engrossar. Isso aí é farinha de mandioca. De mandioca. E no tutu, você não coloca uma cebola agora também? Eu coloco quando a pessoa gosta. Tem muita gente que não gosta, sabe? Ah, a minha esposa, por exemplo, ela não gosta de mastigar a cebola. Pois então. É isso, né? Então, quando a pessoa quer aqui, eles pedem, eu coloco. Aham. Eu gosto de mastigar a cebola. Não, não precisa pôr pra mim, não. Mas eu gosto. Então, geralmente, o tutu eu faço sempre. O seu tutu, então, é só isso aí engrossado? Só isso. Não vai uma cebolinha verde, nada? Não. Deixa eu pôr. Agora é comer, né? Agora é comer, né? E a porção sua de tutu é o quê? É metade disso aí? É um terço? Não, eu faço esse prato fundo aqui, ó. Esse prato eu coloco isso aqui de feijão, que é o tutu. Então dá uns quatro, cinco. Mas vai esse tanto de torreio submissivo, dá pra quatro pessoas. Nossa, só vai um monte. Aqui a minha porção é exagerada. Generosa. É generosa. Então agora eu vou levar lá na mesa, né? Tá, então eu vou ver você começando a colocar, depois eu vou montar o tripé. Peraí. O ferro larga. O ferro larga. Ó, tem aí. É, né? Eu gosto de um frango, como é que é isso aí? Isso que é a pontinha do peito, mas vem a outra pertinho. Não, não, chega, senão não cabe. Eu tenho que escolher o que eu vou comer, porque eu tenho que degustar um pouquinho de cada coisa. Ele tá aqui mesmo. E esse aqui não é o peito? É, essa é a pontinha do peito. Mas tem aquela parte que tem o jogo, tá? Aí sim, tem um joguinho que a gente seca no fogo. É que a gente tem um joguinho, né? Vamos pegar um pedaço. Fazia isso também, olha a criança. Xiii, demais. Secava no fogo pra ver quem ganha. E passar a coxa, vou ensinar uma coisa agora, hein? Essa coisa que deu certo em mim, a minha avó me ensinou. O frango cai e pira. O osso da coxa. Se você passar na verruga e enterrar no formigueiro, a verruga cai e some. Ah, é? O osso, como é que é o osso da coxa? O osso da coxa é do frango caipira. O frango caipira. Você cozido, você pega ele, come a carne, passa o osso ainda quentinho na verruga e enfia no formigueiro e esquece. Vai embora. Você acredita? Não, Marinho, eu tô com essas verruguinhas. Tem verruga lá? Não, essas uma. Não, eu tô precisando tirar uma já aqui, ó. Essa aqui não é, né? Ó, eu vou encomendar pra vocês, testa. É a verruga dele? Ah, não, isso aqui é verruga? Não é, né? É, é verruguinhas sim. É, não sei se é, não. É uma verruguinhas sim. Ó, Marinho, vou usar o seu garfo. Se não tinha outro, eu tinha que pegar um. Eu tinha... Marinho, vamos usar ele. Eu deixo que é bom que cada garfada é uma... Eu tinha... Esse garfão é bom que cada garfada é uma... Bom... Ó, que garfão balé, sabe? Ah, eu gostei disso aqui. Eu também... Ah, mas tá aqui, é aí, é aí. Oi, esse aqui, ó. O quiabinho ficou bom, não é? Você usou um bolinho na salada? Não. Eu nem pedi a salada. Você acha que eu vou pegar a salada? Olha, esse... Não, esse eu pego, hein, ó. Eu não aguento, cara. Eu não vou conseguir comer. Ele come pouco mesmo. Olha lá, eu vou comer pouco mesmo. Esse homem vive de vento. Não, é... Sabe o que que acontece? Às vezes a gente... Não sei se é o caso do Chico, mas às vezes a gente tem... As certas coisas pra fazer que a gente acostuma a comer pouco. Aí depois que você acostuma a comer pouco, quando você vai comer bastante... Às vezes passa até mal. Bom, gente, tá aprovada a comida. Vocês vêm na Paraisópolis, se não tiver onde comer, vocês já sabem. Pode vir aqui no Bar do Marinho, que é bom. E bem servido, viu? Marisa, eu acho que é isso, então, né? Podemos terminar o vídeo? É. Marisa, obrigado. Opa. Um brinde com a Coca-Cola. Obrigado. Feliz 2021 também. Sucesso pra nós. Sucesso pra nós, se Deus quiser. Pra você, pro Marinho e pro Barca. Também. Olha a coisa boa que eu bebia uma água, né, gente? O período não é de Mina, né? Não é de Mina, mas é de Minas, né? É de Minas Gerais. É de Minas Gerais. Obrigado, Caldo. O Babinho tá no segundo quarto já, né? E o ventilador com o carro de parque. Tá bom, Babinho? Tá ótimo. Tá bom. Um cara de felicidade. A minha avó me ensinou, não conta estrela. Se você contar a estrela apontando o dedo, não é que vai nascer no dedo, mas pode nascer. A minha nasceu no dedo. Porque eu era meio perota, né? Fiz isso aí. Contei. E apareceu também no pescoço. E com o osso de galinha, eu tirei as duas do pescoço e as do dedo. E você contava estrela? Contava. Depois que a minha avó falou que não podia... Aí você parou. Você acha que eu, do jeito que eu era pro moleque... É. Fui lá e contei. Mas conta a estrela. Ah, eu não contava não. Acho que é por isso que eu não dei derruga, então. Agora eu vou dar uma lembrancinha pro nosso amigo Chico. Ô, Cal, filma aí assim que eu ganhei um presente. Eu ganhei um presente, gente. Ganhei um presente. Olha só. Não bastasse com vida maravilhosa. Um grande pra você e com a sua esposa. Docinho de leite e abóbora. E outro de abóbora. Nossa, que delícia. E esse é uma lembrancinha pro seu guardião. Então, eu quero abrir na frente das câmeras. Eu tentei ver o que era por dentro e não consegui. Parece um trenzinho de chocolate. É o nada a ver. A imaginação da criança. E aí, quebra. Quebra? Ah, enfeite, então. Não, é um enfeite. É um enfeite, então. Deve ser de... Como chama? De louça. Ah, que lindo, gente. O que vai adivinhar? Eu não adivinhei. Um fogão de lenha, gente. Tem que ter esteido aqui. Tem que botar óculos. Esse é lindo, hein? O fogãozinho da fartura. Tá vendo o frango? Tem que ter um frango, né? Tem o frango no forno aqui. Tem o meu, tem o meu. Gente, que delícia. Eu vou perguntar pra elas se isso aqui é igual o cafezinho que dá a Moção Benedito e é o pão de Santo Antônio. Vamos ver. O que ela vai falar? Tem o arroz e o feijão e a colher. Eu vi uma coisa que simbolizasse a moça. Pra me te dar. Simbolizasse o quê? Arroz. Arroz. Aí eu falei assim, eu vou comprar dois. E só tinha os dois. Daí só tinha os dois. Eu falei assim, eu vou comprar um pra mim e pro Chico. Quando eu olhar no meu fogãozinho eu vou lembrar do Chico. Obrigado, obrigado. Então sinta-se abraçado. Abraçado. Escuta, isso aqui, fogãozinho da fartura, será que é igual ao pãozinho de Santo Antônio? Pode ser. Não falaram nada pra você. Não, não falaram nada, mas pode ser. Você coloca em cima do seu fogão, nessa cozinha. Isso que eu ia falar, eu vou botar em cima do meu fogão de lenha. O pai e o filho. O seu tá sem o franguinho lá. O seu tá sem frango? O meu tá com a porta fechada. A porta fechada? A porta fechada. Quer trocar? Não, esse eu comprei que você não. Tá bom. Esse eu também é bonitinho, o franguinho. Obrigado, viu? Um abraço. Ai, que delícia. É isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Uma moção desse. O pai, olha. 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 Tchau, tchau.